Prestem atenção a todo mundo que precisa sacar o FGTS de contas inativas, porque a gente avisa que amanhã, sábado, sete agências da Caixa aqui em Londrina e outras 15 na região vão abrir em horário especial para atendimento, para tirar dúvida de quem precisa tirar esse dinheiro e quem quer tirar esse dinheiro do Fundo de Garantia das Contas Inativas. Olha só, por aqui as agências funcionam das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Os endereços podem ser conferidos no site da Caixa, porque são várias agências pela cidade. Também na região as agências funcionam das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde.